Finalmente ela chegou, eu tava esperando muito isso aqui, galera, já conto pra vocês Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo de tecnologia aqui no canal, galera Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já estoura o botão do like aqui embaixo Se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa também o sininho balançante aí pra que o YouTube te informe Toda vez que estarei um vídeo novo, beleza? É claro! Isso aqui é a placa de vídeo do meu notebook É, você não ouviu errado, é uma placa de vídeo pro meu notebook Deixa eu tirar aqui da embalagenzinha, né, do plástico bolha Vocês provavelmente nunca viram isso, ou, né, quem já trabalha com informática já deve ter visto uma placa MXM, né É uma placa de vídeo que você consegue trocar Essa aqui, no caso, é uma NVIDIA Quadro M3000M Como? NVIDIA Quadro M3000M Tudo isso? Você é o bichão mesmo, hein, doido Nessa placa de vídeo aqui, ela tem 4GB de memória RAM DDR5, tá Então, o desempenho dela, pelo menos eu pesquisei E aí, né, galera, o desempenho dela vai me ajudar bastante pra poder trazer novamente as Master League aqui no canal E quem sabe até um Fifinha, modo carreira, Fórmula 1, Maitim e muito mais É verdade Pra quem não sabe, galera, sim, eu vendi o meu setup, aquele PC Xeon que rodou até Cyberpunk no Linux Tem card aqui aparecendo pra vocês, cara, era sensacional aquele PC, mas com um novo projeto, né, que vai estar aparecendo a thumbnail aqui pra vocês Que é lá do canal Família Madruguedes E uma das coisas que eu precisava mudar era o meu setup Infelizmente não ia dar pra eu continuar com o setup, né, com um PC dentro da van Que é o nosso novo projeto, a gente quer construir uma casa numa van É loucura, aqui é Madruguedes, é loucura total, galera Então a gente precisava ter notebooks E no caso, a minha esposa ficou com aquele Dell, né, que eu acho que eu vou colocar thumbnail aqui também pra mostrar pra vocês Que é um Quari 5, né, e tá funcionando perfeitamente até hoje Eu ainda comprei um outro notebook Também tava com a placa-mãe zoada, mas nesse caso o que eu comprei era um i7 Ele tava com a placa-mãe queimada Eu comprei a placa no AliExpress Mostrei em alguns stories lá no Instagram, se você não me segue Siga lá Eu não posto direto, mas quando eu postar, você vê primeiro, beleza? Agora voltando pra esse notebook aqui, galera Esse notebook que vocês estão vendo aí É um MSI GT7001 Esse notebook tem tela de 17 polegadas Tem um som sensacional Ele vem equipado com 16GB de memória RAM Sendo 4 pentes de 4GB Veio com um HD de 1TB da Western Digital Blue Veio também com um SSD MSATA da Adata XM14 de 128GB No caso desse notebook, galera, eu peguei já consciente de um problema sério que ele tinha Que é a placa de vídeo O que eu tentei fazer, galera? Ao invés de tentar arrumar essa GTX 680M Eu resolvi comprar, então, a M3000 Quadro, né, da Nvidia lá no AliExpress Eu paguei 680 reais e 23 centavos já com o frete Pra escolher essa placa de vídeo Eu resolvi utilizar dois sites O primeiro é o User Benchmark É um site que eu uso bastante pra fazer o comparativo Tanto que nesse site eu tenho o meu antigo setup salvo lá, né, do Samsung Odyssey Esse notebook aqui eu peguei numa promoção lá, né Eu conversei bastante com o vendedor Chorei bastante o preço E de 3.500 ele foi diminuindo e diminuindo Eu consegui fechar com ele por 2.100 reais Já ciente dos problemas que ele tem Foi não funcionar a Nvidia dele, tá? Também ele tem um probleminha na tela Quando você tá em telas escuras Que tem uma linha ali de pixel morto, tá? Eu não vi problema em continuar com essa linha De vez em quando eu me confundo no Cadem Live Pra poder editar vídeo Eu acho que é a linha delimitador do vídeo E aí de repente eu fui, passei e eu falei Putz, não era, cara Aí tem que voltar A outra questão foi estética, galera Acho que eu mostrei aí pra vocês Nos takesinhos, mostrando aí na lateral Ele tem alguns quebradinhos, né? Então esse é o outro problema estético dele Que pra mim não tem nada de mais O interessante desse notebook aqui também Foi o processador i7-3630QM QM de quad-core mobile Então eu sei que ele tem quatro cores, né? Físicos Mas ele tem oito núcleos lógicos Então pra renderizar os oito threads Vamos dizer assim Trabalhando Vai ajudar bastante E tem ajudado bastante na velocidade do render Aqui no Cadem Live Tá bom Agora galera Eu quero mostrar pra vocês De fato O que eu quero fazer aqui Que é abrir esse notebook E a gente instalar Esta placa de vídeo Só tem um probleminha, galera Eu queria colocar já Aqui pra mostrar pra vocês Mas Essa placa de vídeo Não encaixa nesse dissipador Mentira! Então a primeira coisa, galera É remover o dissipador aqui Na verdade a primeira coisa Foi remover o cooler Então eu removi o cooler ali Agora eu tô removendo o dissipador Agora vocês já podem ver aqui A placa de vídeo Que é uma GT 680M Uma GTX 680M Aqui é a placa nova que eu vou colocar Que é a NVIDIA Quadro Você vê que uma placa é um pouquinho diferente da outra E aparentemente não iria caber Mas coube Sem eu precisar cortar o dissipador Tá? Que era essa minha preocupação Pra tirar a placa é bem simples Eu só preciso soltar dois parafusos Um aqui E um outro lá do outro lado Eu já tinha soltado um parafuso Então Soltou agora um O último parafuso Eu já Como eu já tinha soltado um parafuso Agora soltei o outro E aí já posso retirar a placa E ela tá aí com a pasta térmica Aplicada Né? E os Thermal Pads Thermal Pads esses que eu vou utilizar Pra colocar na placa nova Pra colocar a placa de vídeo nova É muito fácil É só colocar aqui Encaixar ela no lugar certinho Travar depois com os Parafusinhos certinho Fazendo tudo com uma mão É muito mais complicado Né galera? Mas Deu certo Agora é só colocar o parafuso de volta Rosquear certinho O parafuso Porque aí ela já tá presa E aí eu consigo colocar os Thermal Pads E aplicar a pasta térmica Eu acho que eu não gravei E aplicando a pasta térmica Eu comprei uma pasta térmica G900 Que é lá do AliExpress também Já coloquei os Thermal Pads Ali no caso vocês viram que tá sem pasta térmica Foi um vacilo da minha parte Mas se foi pra ligar logo com pressa Eu aproveitei o próprio O próprio dissipador que tá sujo com pasta Né? Então eu coloquei assim mesmo Falei não Vai assim mesmo Só pra eu ver se liga Porque não adianta nada Né? Você pagar mó caro nas coisas E quando vai testar Não liga Né? Como eu coloquei já A placa de vídeo Eu aproveitei pra ligar E Por incrível que pareça Tá aí galera Né? Aí você fala Não, mas pode ser a Intel Graphics É Também Pode ser a Intel Graphics Nós vamos conferir isso agora Vamos só iniciar direitinho O sistema aqui Ah lá Apareceu galera A NVIDIA Corporation GM204GLM É a Quadro M3000M Funcionando Agora é só instalar o driver mais atual Que é o 460 Aplicar as configurações E correr pro abraço Porque afinal de contas A gente quer fazer gameplay Jogar um pezinho maroto Né? Um Fórmula 1 My Team Com o carro modificado Em breve Master League Tá rolando aqui Legal Aí galera Essa é a linha Que eu falei pra vocês Só aparece em telas escuras Telas claras Ela desaparece Mas Dá pra usar normalmente Driver instalado Bora reiniciar a máquina F10 Rápido Atualizou galera Até mudou o papel de parede Hein? É papel de parede selecionado Vem aqui nas configurações Já tá pré configurado Aqui tava de um jeito Agora vai ficar NVIDIA Olha só NVIDIA ali Selecionar NVIDIA Vou tirar Ah o ACO já tirou NVIDIA Prime Render Offload Ok Salvar E bora dar Dois cliques aqui pra rodar Né? Esse jogo tá instalado no HD Tá? Então é um pouquinho mais devagar Pra carregar Dar foco aqui Mas Olha lá galera Abriu PES 2021 Galera Tá aí Pra vocês Deixa eu ver o áudio aqui Deixar o áudio baixo Porque senão Toca musiquinha Né? E aí dá ruim pra mim Outra coisa que a gente quer Dar uma olhada Enquanto Tem que configurar o PES Deixa eu vir aqui Cadê? Aqui embaixo O OBS Studio Bora vindo aqui Nas configurações Vamos aqui Foca aí Aí Configurações Abriu Opa Meu pai do céu Tô tremendo mais Que vara verde Galera Que emoção E olha aí galera NBank Ativado Gravação E transmissão Né? Aqui ó Codificador Posso mudar aqui agora Certinho Vou pôr mais pertinho Pra vocês Gravo tanto a 264 Quanto a 265 Tá? O PES tá lá na tela Cara Sensacional E aí Posso vir aqui Iniciar a gravação Gravando Aí ó Gravando ali Gravando a tela lá Gravando o PES aqui E é isso aí galera Então é isso galera Finalmente Upgrade Feito Notebook Zeradinho Agora Agora Gameplays Vão vir com tudo Cara PES 2021 Fórmula 1 2020 Modo My Tindo Vou fazer nova pintura Lá Personalizar Com marcas Que apoiem o canal Tá? Então vai ficar muito Muito da hora E essa aqui então É a plaquinha velha Galera GTX 680M Então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Um vídeo de upgrade De placa de vídeo Em notebook Vocês já tinham visto isso? Não Vocês já tiveram um notebook Que você consegue trocar a placa de vídeo? Não Comenta aí embaixo Quero saber se vocês acharam legal E se vocês já tiveram né Qual foi a experiência de vocês? Cara eu curti a ideia Acho que isso favorece bastante Porque quebra aquele paradigma né De que notebook Não dá pra fazer upgrades né cara Aqui nesse caso Eu consigo fazer upgrade Tanto de processador Quanto de GPU Obviamente né galera Aqui não dá pra eu colocar Aí uma GTX 1070 Ou uma 2080 Nesse notebook Mas Eu já consigo trocar o processador E também se eu quiser Colocar uma 980M De 8 GB de RAM Meu Vai ficar show Fica sensacional O que me falta É o glamour É verdade Bom galera Então eu quero agradecer Muito a ajuda Dos apoiadores Porque qualquer valorzinho Que vocês mandam Seja um real Um centavo O que for cara Que cada um de vocês Conseguirem mandar aí Ajuda bastante Pra trazer esses tipos de conteúdo E pra fazer upgrades aqui Pra melhorias Pra vocês né E pra poder trabalhar aí Trazendo conteúdo Cada vez mais Pra vocês também Beleza? Muito obrigado a todo mundo Que tem acompanhado esse vídeo Que acompanha o canal Não esqueça Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Ativa também o sininho Das notificações aí Pra todos os vídeos Pra vocês não perderem Nada que rola aqui no canal Beleza? Não esquece Deixa seu like aí Que ajuda bastante também Muito obrigado por tudo E se vocês quiserem Fazer alguma doação aí também Sendo membro do clube do canal Apoiador no Apoia-se Ou mandando um pix Aqui nesse e-mail Que tá aqui embaixo Né? Eu vou agradecer bastante Galera Muito obrigado Deus abençoe vocês A gente se vê então No próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau